Coisa muito importante quando você vai fazer anúncio no Facebook é entender para quem você vai anunciar. Isso se chama de público. Então anota aí, eu vou te dar os três tipos de público que existem, que pode ser criado, que podem ser criados dentro do Facebook. São três tipos. Tipo um, é o que se chama de público aberto. É quando você não segmenta nada. Você faz o anúncio e você deixa esse anúncio aparecer para homem, para mulher, para qualquer faixa etária, para quem mora em qualquer estado, por exemplo, do Brasil. Enfim, então você não limitou, delimitou nada. Isso é um público aberto. Isso é ideal quando você vai testar um produto. Você não tem a mínima ideia de quem compra aquilo ou se aquilo vende ou você quer testar uma oferta. Então o mais indicado é que você deixe aberto. Por quê? Justamente porque você não tem esse dado e você quer comprar. Você quer entender como é que esse mercado compra, reage a essa oferta, a esse produto. Ou esse serviço. Segundo público, é o que se chama de público segmentado. Vamos lá. Faça um anúncio no Facebook e eu digo que essa campanha de anúncios só pode aparecer para quem for o sexo masculino. Pronto. Eu já inseri, no mínimo, uma variável de segmentação. Que no caso é só para homens. Poderia ser só para homens de 20 a 30 anos, que morem no estado de Brasília. Enfim, eu vou delimitar algumas coisas, algumas variáveis nesse anúncio, nessa campanha, perdão. Nessa campanha. Então os anúncios só vão aparecer para pessoas, para um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas de uma dada região geográfica e por aí vai. Então isso é o chamado público segmentado. Para finalizar, o público é semelhante. O Facebook chamou isso de público lookalike. Basicamente é o seguinte. É um público que você tem que ter uma pequena amostra. Exemplo, uma lista de e-mails. Uma pequena amostra de quem já comprou um produto teu. Ou quem já passou por uma página X do teu site. Enfim, você tem que ter uma amostra inicial. Isso dá para fazer lá na campanha no Facebook. E você pega essa amostra, oferta isso, oferece isso para o Facebook e fala. O Facebook é o seguinte. Pega essa amostra que eu estou te dando, essa pontinha de iceberg. E transforma isso no iceberg para mim. Expande essa lista. E ele literalmente vai transformar isso no iceberg. Ele vai fazer uma lista de 1 milhão, 2 milhões, até 3 milhões de pessoas ou mais. Então basicamente é isso. O público é semelhante, o chamado lookalike. É quando você já tem uma amostra prévia. Você oferece isso ao Facebook. E ele vai se encarregar de expandir essa lista para você. Essa lista é muito efetiva quando você quer escalar um anúncio. Você já sabe que o anúncio dá certo. Você já tem o número mínimo de compradores dele. E você oferta essa lista mínima de compradores. Os e-mails dele, talvez. E o Facebook vai pegar toda a sua base de dados de usuários e vai expandir. Ele vai traçar para você 1 milhão, 2 milhões, 3, 10. Já viu lista de lookalike de até 50 milhões de pessoas. É muita gente. E você tem, nesse caso, teoricamente mais chance de vender. Por quê? Porque são pessoas com comportamento semelhante àquelas que você já ofertou. Que você já amostrou na sua listagem inicial. Tá bom? Então resumindo. São três tipos de público que você pode criar para anúncio no Facebook. Público aberto. Público segmentado. E o público semelhante. Tá bom? É isso. Eu também dizer. Eu fico por aqui. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui abaixo que eu vou tentar te ajudar. Abração, paz e luz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.